Fluminense 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 Fuzoe, Fuzoe Paracá virou baile Fluminense até morrer Faz torcida enlouquecer Quer tentar, faz acer Venê, venê Fala seus filhos de Gondonaldo Narração de Madri voltou Voltamos com tudo Seremos, seremos demais Vamos pra narração Começamos com ele, John Kennedy Meu herói não usa capa Tá lá, caramba, velho do céu Quem ia imaginar que ele ia dar a volta por cima O moleque tá jogando demais Joga muito Que orgulho em ter ele no meu time Na moral, Fluminense abrindo 1x0 na casa dos caras Tem que respeitar a gente Isso aqui é Fluminense? E que passe lindo do Keno 1x0 nós Mas como sempre damos mole Olha o gol bobo que a gente toma Ninguém foi marcar o cara Deixaram ele entrar na área e fazer Que isso Fluminense Como assim? Dando esse mole desse jeito Só Fluminense mesmo Tem que ser sofrido Tomar esse gol bobo pra ir pro segundo tempo Com tudo empatado Eu já tava com medo né Achando que a qualquer momento algo vai dar ruim E fomos pro segundo tempo Depois que o Diniz mexeu e colocou o Lima Já era Eu falei Vamos vencer Nunca critiquei o Lima E depois que teve essa expulsão ainda Meu Deus Aí realmente eu sexto que seremos Time com 1x0 Vamos Fluminense? E fomos João Kennedy invadiu a área Chutou A bola bateu na trave e sobrou pra quem? Logo pra quem? Pra ele Germancano Simplesmente ele Faça o L Respeite Germancano Respeite o melhor centroavante do mundo Quem é Harland? Quem é? Vai ficar no bolso do Nino na final do Mundial? Sim Estou iludido Isso aqui é Fluminense Jogando pra caramba Jogadaça do Urso E gol do Fluminense 2x1 nós E quando pensamos que Navon iria ter mais O Cano foi lá e fez mais um Artilheiro da Libertadores Tem que respeitar Faça o L L L duas vezes Um gol pra cada filho Isso é Fluminense? Classificados Aprende aí Flamengo Como faz? Impossível não ficar iludido Com esse time Impossível? Seremos demais Estamos nas semifinais Vamos pra cima Fluminense? Meu Deus Vamos Fluminense Virar também de Nelópolis Neloflu Não deu pra ir pro Paraguai Tô duro Já tô aqui 1x0 Fluminense já John Kennedy É o homem Respeito 1x0 Sou louco na cabeça Nada me interessa Sou tricolor Eu vou ficar Sou louco na cabeça Nada me interessa Sou tricolor Sou tricolor Sou tricolor Vamos virar Lensê, foi dois a um Lensê, vamos Lensê. Lensê, foi dois a um Lensê. O que é isso? 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 O que é isso?